Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória, pega leão, pra cima dele leão, você é o maior do Nordeste? Galera se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. O Vitória anda contratando, tá indo ao mercado, tentando se reforçar para a disputa da Série B. E o Vitória tá contratando. E o presidente do Vitória falou que não ia contratar jogador do Campeonato Baiano. Mas contratou Ronan, Ronan do Atlético de Alagoinhas. Ronan que foi o artilheiro do Atlético de Alagoinhas do Campeonato Baiano. E agora acaba de contratar outro jogador do Campeonato Baiano. Ele é volante, jogador do Doce Mel, é Leonan, ou como queira falar, é Leonar. Ele é volante, jovem, um jogador promessa, revelação do Campeonato Baiano. Foi o melhor jogador do Doce Mel no Campeonato Baiano. Ele apoia muito a defesa, esse Eleonan, ou Leonar, eu não sei bem a pronúncia, é o novo reforço do Vitória. O volante tava jogando no Doce Mel, já tá no Barradão, já foi oficializado. É novo reforço do Vitória, esse Eleonar joga como volante. Então, o Vitória tá contratando, tá se reforçando para a disputa da Série B. O Vitória já tem uma base, já tem um time armado. Precisa se reforçar para a disputa da Série B, porque a Série B é 38 rodada. Tem que ter um elenco grande e com jogadores bons. Porque, no Campeonato Baiano, quando o Vitória perdia 4 jogadores, o Vitória enfraqueava. Então, é importante o Vitória ter jogador reserva. Porque, quando o Vitória tem um desfalque, o jogador reserva entra e o Vitória não sente muita falta. O sistema defensivo do Vitória é bom. O Wallace, Marcelo Alves, Raul Patra e Pedrinho. Só que Pedrinho, ele é muito infantil. Ele vai nas divididas muito forte. E Finda sendo expulso. Então, é bom, Vitória, contratar mais um lateral. Ah, mas tem Roberto. Mas é bom sempre ter bons jogadores reserva. Então, eu acho que o Vitória precisa contratar um lateral e dois zagueiros. Por quê? Porque, quando o Wallace não joga o Marcelo Alves, entra João Vito. E João Vito não está à altura de Marcelo Alves ou de Wallace. João Vito não serve nem para ser reserva. Diz o Vitória que ele queria contratar Anderson Martins. Anderson Martins foi oferecido ao Vitória. Anderson Martins tem 33 anos. Estava no Bahia, o rival, mas foi dispensado do Bahia. Jogou no São Paulo. Jogou no Vasco. Anderson Martins foi oferecido ao Vitória. Diz que o Vitória ia contratar. Mas, até agora, Anderson Martins não chegou no Vitória. E o Vasco também está tentando contratar Anderson Martins. de 33 anos, zagueiro, será que Anderson Martins vem para o Vitória ou vai para o Vasco? Aí ninguém sabe. Até agora, não tive informações. Se Anderson Martins vai para o Vasco ou vem para o Vitória. E o Vitória estava tentando contratar Ariel Cabral, lateral do Cruzeiro. Ariel Cabral, 33 anos, argentino. Mas, até agora, as negociações não avançaram. Ariel Cabral, o Cruzeiro, ofereceu o Vitória. Mas, como o salário é alto, o Vitória queria que o Cruzeiro pagasse a metade do salário. E o Vitória pagasse a outra metade. Ariel Cabral foi oferecido também ao Botafogo. Mas, o Botafogo não quis. Se o Botafogo não quer ir ao Cruzeiro, sinal que esse Ariel Cabral não está bom. Então, esse Ariel Cabral não serve para o Vitória. E hoje, tem Vitória e Internacional. Copa do Brasil, terceira fase. Será que o Vitória vai derrotar o Internacional hoje no Barradão? Nos últimos confrontos do Vitória pela Copa do Brasil com o Internacional, o Vitória eliminou o Internacional. Em 2004, o Vitória eliminou o Internacional da Copa do Brasil. 1x1 no Beira Rio e 3x1 no Barradão. Então, em 2004, o Vitória eliminou o Internacional da Copa do Brasil. Em 2018, o Vitória eliminou o Internacional pela segunda vez da Copa do Brasil. No Beira Rio, foi 2x1 no Internacional. No Barradão, foi 1x0 Vitória. Como não tem gol fora de casa, a partida foi para os pênaltis. E Kaique pegou 2 pênaltis. E o Vitória eliminou o Internacional da Copa do Brasil de 2018. Então, o Vitória eliminou o Internacional na Copa do Brasil de 2004, na Copa do Brasil de 2018. E vai eliminar o Internacional na Copa do Brasil de 2021. Será que o Vitória vai eliminar o Internacional pela terceira vez na Copa do Brasil? Seria um feito muito grande. E o 4 de julho não ganhou do São Paulo? Um 4 de julho, que é um time pequeno, um time novo, que até o Vitória enfrentou o 4 de julho na Copa do Nordeste. Foi 1x1. 4 de julho 1, Vitória 1. O 4 de julho derrotou São Paulo. Quer dizer, 4 de julho 3, São Paulo 2. Se o 4 de julho derrotou São Paulo, o Vitória pode derrotar o Inter. O Vitória é gigante. Então, o Vitória pode derrotar o Inter. Se o 4 de julho derrotou São Paulo, o Vitória pode derrotar o Internacional. E no barradão de 2000 até agora 2021, o Vitória jogou 11 partidas contra o Inter. E o Vitória ganhou todas as 11. Quer dizer, toda partida que o Vitória joga no barradão contra o Inter, o Vitória ganha. O Vitória ganha porque o Vitória sempre é favorito no barradão contra o Inter. Então, o Vitória precisa chegar à quarta fase da Copa do Brasil. O Vitória tem tudo para chegar à quarta fase da Copa do Brasil. Eu sei que esse ano o Vitória ficou na primeira fase do Campeonato Baiano. Na Copa do Nordeste só chegou à semifinal. E na Copa do Brasil está na terceira fase. Mas o objetivo do Vitória não é ser campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste ou ir longe na Copa do Brasil. O maior objetivo do Vitória é ser campeão brasileiro da Série B e retornar à Série A. Porque na Série A ele vai ter mais dinheiro para contratar. Então, o objetivo maior do Vitória é ser campeão brasileiro da Série B e retornar à Série A. Ser campeão baiano é bom e ser campeão da Copa do Nordeste. Mas não muda patamar de ninguém ser campeão baiano e campeão da Copa do Nordeste. Será que Dinei vai estrear hoje? Tomara que Dinei estreie. Dinei, 37 anos, estava jogando pela Jacuipense. Fisicamente, Dinei está bem. Então, Dinei pode estrear hoje. Ronan não pode estrear. Porque Ronan já jogou pelo Atlético de Lagoinhas. Naquele Atlético de Lagoinhas 0, Vila Nova 3. Então, Ronan não vai poder jogar. Porque já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético de Lagoinhas. Então, Dinei e Ronan só podem jogar hoje Dinei. Então, galera, espero que tenham gostado. Se inscreva, deixe o like. Fui!